Eu gosto bastante da proposta desse apartamento de ser super integrado. Então tem a cozinha, a sala de estar, uma parte de hall. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração, com dicas e inspirações pra você. E nesse vídeo a gente vai visitar juntos o apartamento 213. Quem mora nesse apartamento é o Henrique, a Natália e o Pedro. Então essa família mora no apartamento e eles resolveram decorar e virou sucesso lá pelo Instagram. Bom, eu quis trazer esse apartamento porque eu acho que tem alguns insights bem interessantes. Claro, pode acontecer de algum de vocês já conhecerem esse apartamento, tanto lá no Instagram ou talvez alguns vídeos aqui do YouTube. Mas eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da minha visão sobre esse apartamento. Então algumas ideias, algumas coisas que eu achei interessante que eles usaram e que de repente vocês podem se inspirar, copiar aí na casa de vocês. E pra não perder mais vídeos e dicas como essas, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho da notificação. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Eu gosto bastante da proposta desse apartamento de ser super integrado. Então a gente tem várias áreas sociais que fazem parte do mesmo ambiente. Então tem a cozinha, a sala de estar, uma parte de hall. Começando ali pela cozinha, eles têm uma ilha com uma bancada, então pra refeições mais rápidas mesmo. Então quando não quer arrumar a parte lá da mesa ou tomar um café da manhã, por exemplo, eles podem usar essa área ali que fica bem próxima à cozinha. Essa ilha, ela serve como uma área de pia e de fogão também. Então quem tá cozinhando, lavando louça, consegue enxergar a sala de estar que fica lá do outro lado. Então consegue ver se tem visitas ali na casa, interagir com essas pessoas e ver a televisão. O modelo de cadeiras que eles usaram ali nessa parte da cozinha é igual essa que eu tô sentada aqui. Eu adoro esse modelo. Ele é confortável e é bem bonito. A parte de armário, então, dessa cozinha, armário fechado, eu digo, fica ali nessa ilha. Então embaixo de onde tem a pia ali, eles têm essa parte fechada pra algumas coisas que eles armazenam ali. Tá, Pamela, mas então as comidas, aonde que fica? Bom, se vocês olharem lá atrás, aonde tem a geladeira, eles têm toda uma área aberta como uma dispensa. Essa área de dispensa, então, eles armazenam as comidas ali em potinhos. O truque que eles usaram ali foi, até pra trazer um algo a mais nessa decoração dessa dispensa, pra não ser só como se fosse prateleiras, eles colocaram um espelho ali no fundo que reflete o outro lado. Então é um espaço bem pequenininho, ele te dá uma sensação até de amplitude, mas acaba virando um algo a mais também. A pedra escolhida pra bancada, onde tem a pia ali, eu até esqueci de comentar, é um tom bem escuro. Isso é ótimo, gente, no dia a dia, porque se tu vai pensar assim, qualquer pedra natural vai manchar, seja granito, seja mármore, tá? Então se é um tom mais clarinho, a mancha aparece com maior facilidade do que se for um escuro. Então você não precisa ficar se estressando e ter que limpar na hora pra não aparecer amante. Claro que vai ter na escura, mas você não vai ver. Então é uma opção super prática e olha como ficou harmônico, não pesou com o restante do ambiente. E eles têm até uma ligação dessa bancada escura com uma parede que eles têm como se fosse uma lousa ali. Então a gente tem um elemento de ligação, não é só um ponto preto perdido num canto, sabe? E se você tá gostando desse vídeo, já aproveita e curte. Assim o YouTube recomenda o meu conteúdo pra mais pessoas se inspirarem também. Aqui a gente tem até uma coisa comum que acaba acontecendo em alguns apartamentos, que é o sofá de costas pra onde tem a cozinha. Então é uma preocupação que vocês têm que ter em ambientes integrados. Se as costas do sofá for aparente, né? Se você enxergar essas costas assim de cara, é bom que você tenha, por exemplo, um aparador ali atrás pra como se fosse tapar. Então pode ser com nichos, enfim, depende do que você gosta. No caso deles, como o sofá é um modelo bem bonitinho, bem confortável, extensível e tal, super lindo. Então eles não precisam se estressar em ter que colocar alguma coisa ali. Além disso, é bom considerar também a circulação do ambiente, se vai caber de fato um móvel ali. E até eles têm uma circulação até que ok, mas eles optaram por não colocar justamente porque o sofá é um sofá bem bonito, a cor dele é um cinzinha bem linda. Então eu gostei bastante. A iluminação eles colocaram um trilho ali na cozinha e lá na parte da sala eles têm um ponto central com... como se fosse um pendente, que é muito bonito também, que conversa com os estilos do espaço, né? A parte ali de onde tem a televisão, eles colocaram um tijolinho. Eu acho que quem conhece esse apartamento, a primeira coisa que já lembra é essa parede da sala nesse tijolinho. Eu acho que é um... é quase como se fosse uma marca registrada deles. É algo que traz um aconchego pro espaço. Esse laranja, ele tem essa força, assim, de ser uma cor mais aconchegante aos olhos, assim. E eles colocaram um item ali, né, nessa parede, que foi um violão. Esse violão acaba contando um pouquinho mais sobre os moradores, né? Traz muita, muita personalidade. Eu gosto bastante da escolha deles. Eu acho que são esses toques que vão deixando o ambiente com mais cara de casa, sabe? Tá, Pamela, mas eles têm só esse sofá grandão? Além desse sofá, eles têm na frente uma cadeira. Então essa cadeira de madeira, assim, muito legal. E na frente eles têm um puff bem grandão, né? Então eles têm esses assentos extras, né? Considerando que lá na cozinha tem mais assentos, lá na área de varanda tem mais cadeiras. Então acaba sendo uma casa bem grande até. E que tem essas áreas, enfim, pra sentar. Ali é o lado de onde tem a televisão. Vocês conseguem ver que eles fizeram como se fosse uma compensação. Então tá, do lado de cá a gente vai ter um violão. Do outro lado a gente vai colocar plantas. Então eles trouxeram plantas pra uma área mais alta. Então elas não são plantas, por exemplo, direto no piso. Não, ela tem essa brincadeira um pouquinho alta pra compensar visualmente o violão que tá lá do outro lado. Claro que tem outra planta lá embaixo do violão. Então essas coisas vão trazendo uma harmonia, sabe? Não fica um peso visual só de um canto. Tem essa questão de compensação, que é uma coisa interessante de você ficar de olho aí na sua casa. São tons neutros, eu acho que eles são mestres, assim, em usar as cores. Então estão tons bem neutros e atemporais. E o toque de cor realmente fica por causa desse puff. Mesinha de canto, eles colocaram uma mesinha que pode virar um banco também. Então que tá nesse toque de azul. Que querendo ou não, azul eu considero uma cor ali que tá quase na família dos neutros, né? É um pouquinho vibrante, mas é uma cor bem atemporal, né? Então, a parte de cortina também eles colocaram no branco, que acaba dando uma sensação de amplitude. Deixa o ambiente aconchegante, como vocês já estão carecas de saber. Eu acho que as escolhas foram muito certeiras e tem muita personalidade nessa casa, esse apartamento. Ai, gente, se você gosta das dicas que eu trago aqui pro canal, então aproveita e me segue lá no Instagram também. Porque lá tem dicas bônus, dicas extras, então, que eu dou lá pelos stories e no feed também. Falando um pouquinho aqui da parte de sacada deles, que eu acho interessante a gente comentar. Porque essas áreas de sacada, eles aproveitaram com uma mesa de sala de jantar. Então, acaba sendo um apoio lá da cozinha. Que tem alguns lugares, mas aqui acaba sendo um lugar extra, né? Então, eles aproveitaram muito bem esse espaço. Então, a gente tem uma área de refeições, então, com vários lugares. E além disso, eles têm um banco, porque ele não tem encosto. Então, quem se senta alguém aqui, como não tem o banco do outro lado, ele acaba dando uma ampliada no espaço, sabe? A cadeira, ela divide por ter o encosto, ela acaba dividindo mais o espaço. E o banco, ele traz realmente essa coisa de amplitude. Claro que eles fizeram uma brincadeira, né? Com essa mistura. As cores estão bem neutras, então, tem o amadeirado, tem o preto. Esse trilho que eles fizeram mesmo, então, também dá um toque de personalidade no espaço. Tem esse pendente, assim. Ficou muito bonito. E do outro lado, eles têm uma área de descanso mesmo, que pode ser usada pra meditação. Então, eles colocaram um sofá de área externa. Então, ficou bem aconchegante. E a gente consegue ver que o ambiente, ele aproveita ao máximo. As pessoas conseguem usar ao máximo esse ambiente. É isso que eu queria dizer. A gente tem o quarto de casal, que na frente da cama, eles colocaram a televisão e uma prateleira lá em cima. A gente consegue ver que é algo super simples, gente. Como o quarto, ele é pequeno, não seria interessante colocar muito móvel ali nessa parte. Então, nessa parede, eles colocaram essa textura de um tijolo mais batido, como se fosse, né? Um revestimento que eles colocaram ali. E em cima, eles colocaram essa prateleira com alguns itens decorativos. Tem vasinho de planta. A cortina, eles usaram um varão, aquele bem tradicional, bem simples, mas que já dá um aconchego pro espaço. Uma cor branquinha, que também dá uma amplitude. E lá na parte de cabeceira, eles optaram por uma cor um pouquinho escura nessa parede. Isso dá como se fosse uma ilusão de ótica, como se fosse aquela parede empurrada pra trás, sabe? Isso dá realmente uma sensação. Eu já falei um pouquinho sobre cabeceiras nesse outro vídeo aqui. De quando não tem, né? Alguns truques que dá pra fazer. Mas enfim, ali eles têm uma cabeceira planejada, até no branco, que dá um contraste com essa parede escura. E eles colocaram só uma gaveta, como se fosse de mesinha de cabeceira, que é o apoio ali ao lado. Além disso, eles têm um tapete, que é ótimo pra quem desce da cama, assim, não ter que tocar direto no piso gelado. Ah, eu não comentei que ali na parede, eles têm alguns quadros também num tom de branco, que faz esse contraste, então, com a parede escura e comunica muito bem com a parte de cabeceira. Então, a gente pode ver que as coisas conversam, assim, e que tá super aconchegante. Eu vou falar agora da suíte de casal, do banheiro de casal, que eu já adianto, que é o meu ambiente preferido desse apartamento. Eu quero saber de você. Qual ambiente desse apartamento você mais gostou e copiaria aí na sua casa? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Esse banheiro foi meu predileto. Eu acho que eu gosto muito dos acabamentos que eles escolheram. Então, eles colocaram, eu acredito que seja um ladrilho no piso, num efeito, assim, super lindo, bem diferentão. E a parte de parede tem esse porcelanato que imita aquela textura de mármore, né? Então, ele acaba sendo um ambiente que parece chique, sabe, gente? Super refinado, as escolhas também, os metais nesse dourado. Esse espelho redondo, com essa lâmina que parece de madeira, assim, a textura de madeira. Então, é um ambiente super clean, leve, mas ainda assim tem um toque de personalidade com esse mix de acabamentos que eles acabaram fazendo. Inclusive, as cores, por serem cores claras, elas ampliam o ambiente. Esse branco, a gente consegue ver que a janela que tá lá no box, ela reflete a iluminação. Então, nesse revestimento branco, dá uma sensação de leveza no espaço. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook ou WhatsApp. E comenta aqui embaixo qual ambiente dessa casa você mais gostou. A ideia desse vídeo é realmente trazer uma casa, um apartamento vida real, que as pessoas colocaram a mão na massa mesmo na hora de decorar. E que é sucesso lá pelo Instagram, pra, de repente, te inspirar, pra você mudar um pouquinho aí o seu cantinho. Um beijo e tchau!